fala galera beleza o pessoal bem-vindos a mais um vídeo e aqui estamos nós para mais uma guild war dessa vez contra black sun eu dizia br bacana 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 é bom um abraço para a galera da dexã e boa sorte pra vocês aí nessa nessa de sábado né todo sábado na luta contra o rng a gente sabe como é que é é foda dependa da sorte é sempre assim ver como é que eles estão aqui e quando é só uma luta também e vamos ver o que dá para fazer aqui e aqui eu até podia de cooper ou então usar alguém que é um time de um mil também dá e aqui em cima eu tô pensando se eu vou de catarina ou não em cima mas eu acho que dá merda eu vou com a seara porque seara porque ela ignora defesa consigo matar até o anubis com ela e eu precisava de uma imunidade aqui eu estime que vai bem se isso na verdade é só que aí esses dois vão focar um deles é só que pode ser interessante aqui é só que eu não sei o que eu consigo matar o teste de cara se eu matar o teste meio que acabou o perigo entendeu ele vai focar a seara até ele matar a seara vai demorar ela também vai focar seara e eu não é eu não é ignorante por isso fica matando os outros tudo né tipo se eu bater no rito acho que eu tenho 93% de taxa eu tô com medo disso aí da merda mas a líder esquerda vai me ajudar muito a manter o time mais estável é importante e aqui embaixo basicamente que eu preciso um time de um eu podia de compra velho é o mais de boca poderia fazer aqui né não tem muito erro não ou então botão posso botar um time full vento aqui também que também não quer ver E aí é é é é é a é é é é é é é Todo mundo, todo mundo... Tô com medo da música ter ficado alta. Esse time aqui também faz bem isso aí. Então vamos lá. Só um elemento na defesa é meio que ruim de colocar. É, eu não sei bem exatamente o que ele pensou. Eu tenho que atacar justamente pra testar. Vai que a estratégia é mais alta do que eu pensava. Aí parece que o jogo virou 1, não é mesmo? Nós vamos matar primeiro quem aí com Akkad? É... Vamos matar esse Ritesh. É igual eu falei, o Ritesh morto, velho. Tipo, a Chassun vai ficar focando na Serara. Tanto faz, a Serara tem muito HP. E o bichão que também. Aí tipo, ele dá um anti-heel? Dá. Mas vai chegar uma hora que a Serara vai ter a bomba. Ela vai limpar o anti-heel. E aí a Chassun vai poder achar só uma coisa pra decorar. Entendeu? Eu fiquei com medo desse bichinho bater mais com o aplicador dele por HP bem alto. Mas tá vendo o que eu te falei? Chegou uma hora que ela limpa o negócio dele por causa da bomba. Entendeu? Aí eu curo, sacou? Eu achei que talvez ele conseguisse dar bem mais dano na segunda esquina, mas nem deu não. Não, deu um dano legal. É... O negócio é igual eu te falei. Tipo assim, a Serara tem muito HP, entendeu? Nesse caso aqui não ia ser meu problema não. Vou rezar por um crítico aqui pra não atrasar minha vida. Caralho! Eu acho que eu vi errado o dano. Mas é alto. Ela é retardada. A cara é bem munga, Lloyd. Oxe, jogou a primeira ainda? Aí sim, hein? Não, não. O Purinha não jogou não. Não, não o Purinha não. Eu digo o... O Galion. O Galion. O Galion. O Galion. Ela bateu muito, cê viu? Eita porra! Mas agora eles mandaram mal. Pó, cara, o... A 58 mil. E isso? Não, perto daquessa porra de vampiro. Cê viu que pulou tudo? É, munga, Lloyd. O Léo, na hora que o Léo cura, é retardado. Não sabia nem que cê tinha o Léo, cara. Tem, tem. Tô louco! Eu não costumo usar muito não, mas ele é muito bom. Eu tenho uma dúvida. Será que o Ramagod não pode dar o dano no... No... No Laika, não? Não, não mata. Tá. Felizmente... Nós vamos ter o Ramagod aqui então. Ele tem que tomar realmente... 3 danos. Se fosse assim, até panda de água conseguia matar ele, mas não consegue passar dos 35. Uhum. Tô pensando agora em 15. O cara realmente tá investindo no like, hein? Doi Header pra... Quando a gente vai morrer. Uhum. Vai e é trap. A Seara tá de dano e o like pro tanque. A Seara não, mano. Pra... Faz sentido. Tipo o Naguard Bomber fez lá pra fazer a peça de fogo mais rápido. Tipo a prara com o ataque. Tá bom. Eu... Eu não sei não. Não, eu quero um buff aqui. Não me f***, eu não f***. Tá falando. Então nem será que o Thelmars do Duracell mata ele batendo a segunda skill? Então, mas eu quero levar um outro Nuker. Só tô pensando em quem que eu levo. Galera, eu vou pensar aqui um minutinho e já vou. Vou botar os dois times. Voltamos aqui. Eu não vou te dizer que é a melhor opção do mundo isso aqui. E eu vou explicar porquê, antes de vocês ficarem bravos com isso. Porque aqui, o Léo, ele dá a líder skill tanto pra ele quanto pra K'Chassu. Então eles vão ficar bem tankers. Mas isso prejudica a primeira skill do Thelmars, né? Mas tudo bem. É o que eu posso fazer agora. Não tem muito o que fazer, não. E o time de baixo? Cupra. É o time com mais garantia de vitória que já inventaram na JVT. JVT! O Pera é o famoso VOD. É sim, viu? Olha que negócio. Dá death break de primeira até o... Já sabe. Eu vou fazer isso aqui, ó. Não fiz. Eu vou fazer um merda. E pegou a death break. Ela vai curar agora. Eu vou guardar a figura porque ele vai bater... Nossa, eu fiz merda. Nossa, o Lycaa vai comer o cu dela. Calma, você tá com o buffer da líder, né? Lembrei. Não é tanto assim, não. Eu vou ter que fazer isso daqui. Porque eu prefiro que ela fique com o full HP e ela tenha condições de se curar depois. É que não deu pra ver se esse Lycaa tá de Vampire também. É. Essa aqui vai demorar pra caralho. O problema é que o Lycaa só tá batendo nela ali. Que sempre bateu na forma. Eu acho que ele não tá roubando o HP, não. Ele deve estar de Violent ou quebrado aí. Nossa, quase morreu, velho. Eu vi ela ali com dois de HP. Eu vou bater na Chassum aqui agora porque eu não quero que a Chassum dê o Fallen Blossom. Boa garota, fica mesmo. Eu não quero que ela fique dando o Fallen Blossom na Praha. Ela deu no Lycaa, maravilha. Ixi, começou a bater nela agora. Agora eu vou pra cima dela. Vou usar a barra. Agora eu curo. O Glancy Hit. Ih, tá metendo a barra. Tá de Nemesis também, eu nem reparei. Pelo amor de Deus, acerta a porra do Death Break. Nem precisou. Acertou não, mas tá lindo, né? Tão batendo agora na Chassum, vamos louco. Não vai por bem, vai por mal, né? Devagarzinho. Um time sem Death Break é foda, né? Sim. Mas o dele também tá indo. Devagarzinho. Ele também não levou Death Break, então nós estamos na mesma. Não pegou no primeiro hit. Caraca, tá tancudo pra caramba. Bateu 11 e cai, tirou isso. Não, mas eu tava falando do dele mesmo, que tá sendo Death Break. Eu ainda tenho do Thelmar, né? Sim, sim. Sim, sim. É por isso justamente que eu levei ali nesse que o de Death. Tipo assim, é aquele negócio, tá? Pode demorar em fim, toma. Tá, pode. Você tá dando revenge, você tá em todos. Você viu o quanto que você bateu? Uhum. 6666. Não é justo, né? E aí ó, com o líder dele mesmo, ele consegue tancar esse like aí tranquilo. É, a ideia é bem essa, amor. Tá mais que tipo, se desse medo aqui, né? Ah, irmãozinho, agora você se fodeu. Ah, agora vai tomar um... Ignora a defesa aí. Não deu pra curar tudo. Um critô. Exatamente, um critô. Olha o stun. Ops. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Stone entre matar o Orion e o Ritesh. Eu acho que você não tem tanto azar contra a Orion, quanto o Zerg tem. Sei não, tá? Esse bicho é do demônio. Mata essa porra agora. Opa, que sleep gostoso. Tira a sua cor aqui de uma vez. E o seu Death Break, tá? Conseguiu resetar? Conseguiu. Ah, então é um GG. Olha isso. Olha as cartas e vai embora. Como diria no... O Magic. Olha o sleep de novo. Nada é sleep. Imunidade, de novo. Cara, queria muita imunidade no meu time, cara. Olha o stun. Não, deu bom. Vocês não tem uma debo que foi? Tem, deram. Eu não sei o que eu vi pra deu pra ganhar, né? Ó. Ó. Vem, o negócio dos beatbox não é a força. É a porra dos proc. Impressionante como é que proc. Todos. Não é nenhum outro. É, eles não batem tanto assim pra ser alarmante. Mas é dois proc. Não, nunca os vivem gostar de proc. É igual um mongolo, assim. Agora vai ter o choque do trovão? Eu já meti o dot nele. O choque do trovão, vocês viram. Olha isso. Que gente sabe que a raia do trovão é só pra ter uma homenagem ao pokémon. Exatamente. Deixa eu não play. Tcharam, 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 tcharam. Ai, cachorro, choque do trovão. Nossa. Ai, cura nó, gente. Eu tô proca até curar. Ele proca tanto que só vai dar pra matar ignorando defesa mesmo. Não, sim. Eu também não duvido disso, não. Ó, ó. Resetei o cooldown. Ele vai procar umas duas vezes até ele curar. Se não se matar no dodge. Comecei pro card não vem, corre. Olha lá, olha lá, olha lá. Quase se curou, velho. Brincadeira, né, bicho? Dois, três turnos pro nerdado. Não leva aí o... Não leva aí o reteste pra você ver, não. Agora eu fiz dois, três, né? Agora esse aqui é o zero. Zero? Queita puta. Ó o time ostentação embaixo ali. É, mas é. Aí sim. Pô, ostentação ali. Já leva a Kali aí. Ah não, pera. Sim, leva a Kali. Leva a Kali mesmo, dá pra matar o Padrão já. E já tem garantia de matar o resto. Tá vendo? Se você tá lá. Tenta segurar de vento. Esse aqui é o Rado. Que beleza. Deixa eu decidir o time sim. Na verdade o time sim, eu já tô decidido. Não sei o que eu tô pensando. É isso que eu ia falar. Não esquenta a cabeça, não. Eu já levo o Kali. Né? Cadê a Kali aqui? Aí. Bichinho aí. A única bichinha uncensored do Sunner's War. Ele tem as tetas de fora. Ramagod. Ramagod segurando. E agora alguém pra garantir o 6? O líder? Não sei. Pra garantir o 6. Todo mundo tá batendo no Ramagod. É isso mesmo. O Ramagod não tá de Vyland. Então não corre o risco dele perder a imunidade. A não ser quando eu dou o terceiro skill. Mas aí eu matei alguém. Mas eu acho que a tua cara não vai levar aquele bichinho ali num risco só não. Ah não. Eu vou na insistência. Tem pressa não. Eita. Eu ia fazer um testemunho de Jeová aqui, né? Vai que ele foi da rage. Já falou, né? Será que eu mato essa chassum? É, agora vem o senhor dos procs ou o senhor dos vil? Nem vou te falar nada demais. O tio filho é o imóvel. Ela bate pra depois dar o negócio? Achei que ela dava o negócio. É, de ver se é o contrário. Nossa, o bicho tá batendo, você viu? Então o bicho tá batendo, rapaz. Comendo com... Vai lá, Copper. Elimination. Primeiro a gente vai devagarzinho, de boa. Só faz. Caraca, passou dois caras de dano. Ó. Copper. Choque aqui do trovão. Deu. Ah, não deu. E sabe por que você queime o choque do trovão, VDK? É, que filho da puta, mano. Ele tá marretada. Marretada. Choque do trovão. Agora meus bicho troca, né? Tipo assim, agora eu vou procar, vamos retardar. Deu choque do trovão, no final. Manter a imunidade aqui. Ó, o raio do trovão também é do Pokémon. Do trovão. Sim. Ah, é do trovão é também? Minha são jovens. É, limpo aqui. É do Pikachu também. É o Pikachu? Ah, pra mim é o mesmo ataque que eles trocaram o nome. E aí? Mais oucrássico. Nossa senhora. Que tá porra. Que tá porra. Que que a gente faz? O que a gente faz? Vamos ver se a gente mata. Não mata. O que que nós podemos fazer aqui? Nesse caso, mata lá. Dá pra matar outro. Não. Matá-lo. E curar. Ah, não dá pra não bater o 18k só. Talvez não matá-lo. Nó, agora que eu vi. Fiz merda. Essa é a imunidade. É. Oh, caguei. Tem um momento que o seu bichinho tem mais defesa. Tem mais defesa tão grande que... Tem uma res, né? Porque os oponentes não batem. Vamos ver quanto que tá batendo. Sabe o que que eu venho fazer? Eu vou matar essa perna logo. Eu vou brincar com ela não. Entendeu? A questão da merda. A perna não sabe brincar, né? Exatamente. A perna não sabe brincar. Vai que, né? No meio dos mil proc dela, ela consegue dar 5 críticos. Eita. Tá com HP legal. Não tem problema. Não tá full def com esse bicho, mano. E tá batendo bem, vocês tão vendo? Tá legal. Tá legal. Expandinho é bom. Muito bom. Minha mãe tá bem tranquila. Não tá foda. Mas mesmo assim tem 10 pra caramba essa porra. E... Não tá fratando. O que é isso? Este é só vai ficar Imbolo. Muito bom. O que é o cara? Como eu acho? O cara é muito bom. O cara é muito boa, velho. Bacana ter podido enfrentar vocês aí, né? Podido enfrentar. Puta que parou. Português. Filha da... Foi bom poder enfrentar vocês. É nóis. Tamo junto. Abração. Valeu. Falou. Falou. Ah, não esquece de se inscrever no canal. Se você não for inscrito, não esquece de deixar o like. É nóis.